A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos bater um papo com os cantores e compositores Annelise Assunção e Curumim. Nós vamos falar da sobrevivência dos artistas em tempos de pandemia, vamos falar de editais, de políticas públicas para a cultura, entre outros assuntos. Tudo com muita música em casa, na quarentena. Nós estamos em contato agora com Curumim e Annelise Assunção. Annelise Assunção, cantora, compositora, produtora, atriz, tudo isso. Curumim também, cantor, compositor, produtor, instrumentista. Bom, o currículo dos dois é muito grande, não vai dar tempo de contar tudo o que vocês fazem aqui no programa. A gente vai começar falando um pouquinho do impacto que aconteceu em toda a área de arte, especialmente vocês da música, que vivem de shows, basicamente, tem os discos, as lives e tudo mais, mas vivem de shows. Aí vocês recebem a notícia que para tudo, para tudo mesmo. Como é que vocês reagiram em casa? Como é que vocês se organizaram? O que vocês fizeram, assim, no primeiro momento, quando receberam esse impacto da pandemia, que tiveram que mudar toda uma estratégia? Nós também, todos nós, né? Como é que vocês reagiram? Começando com a Annelise, que eu sou um gênero da primeira. Por favor. Obrigada. Eu acho que como a maioria das pessoas, né? Primeiro com um susto, uma sensação bem, né, de bastante medo, né, porque a gente não tinha muita informação do que estava acontecendo. As informações que a gente tinha eram de, né, pessoas morrendo, hospitais em colapso, mistério sobre a doença, não sabia o que que era. Aí grupos de risco, não grupos de risco, enfim. Acho que todo mundo foi pego um pouco por esse lugar, né, do susto, do medo. E aqui também teve isso. A gente foi aprendendo, entendendo o dia a dia, né, com os amigos, com a escola, né, que também teve o baque, né, das paradas de aula. E em pouco tempo eles começaram a se organizar para dar aulas em casa, assim, aula online. E isso não era uma prática, então também teve toda uma adaptação, né? A gente também notou os professores, os coordenadores bastante assustados com isso, com... Eu acho que a gente teve essa sorte, né, porque a gente tem... Nós moramos em cinco pessoas, né, e eu, Curumim e a Rubi, o Bento e o Benedito. Então a gente tinha um núcleo grande também de apoio um com o outro, que acho que isso ajudou muito ali naquela primeira semana, onde foi um pouco mais tenso, assim, né, do mistério de tudo que estava acontecendo. O impacto com o trabalho foi um segundo susto, né? O primeiro, para mim, por exemplo, o primeiro, a gente teve todos os shows cancelados, mas no primeiro momento parecia que, ah, cancelou e vai remarcar mais que vem. Então a gente não tinha entendido que a gente só ia poder fazer show em 2021. Então, naquele primeiro momento, o impacto de ter tido os shows cancelados, ele não... Ele assustou depois, né? Tipo, caramba, não é o mês que vem, é o ano que vem, como é que a gente vai viver? E aí também correr atrás criativamente de funcionar de algum jeito, né? A gente conseguir produzir conteúdo, criar experiências, ter alguma, enfim, fidelidade também com a nossa própria arte, não virar mais um produto virtual efêmero, mas, de certa forma, fica um pouco nesse lugar, né? Então, mas estamos tentando ainda descobrir. Que tem, além do impacto do artista, vocês têm um impacto familiar também, tem que reorganizar tudo em casa, né? Porque é uma coisa maluca, vocês têm que reorganizar. Vocês, três crianças, né? Ou, mas nem tanto, a Rubi já está grande, né? Mas tem três crianças, vocês têm que... Primeiro, como é que a gente vai organizar aqui? E depois, mas tudo bem, tem a sobrevivência. O que a gente vai fazer para sobreviver, né? Eu queria que o depoimento do Curuimim também, por favor. É, é uma readaptação geral da sociedade, né? Todo mundo que eu falei, a gente também foi uma... Foi isso, né? Refazer todo o cotidiano, né? Da casa, toda a organização. E no meio disso, muita incerteza, né? Muita insegurança. Não só por conta da própria doença, mas... Eu vi outro dia aí também uma pessoa falando, achei muito interessante. Que a gente não vive só uma pandemia, né? A gente vive também um pandemônio. Verdade. Então... Eu não sei o que é pior, assim, né? Você vê tudo meio se esfacelando. Você vê que a pandemia, ela é perigosa, ela é terrível, né? Ela é uma doença muito complexa. E você vê que todo o suporte que você poderia ter, ele está completamente esmigalhado. Tem a questão que a gente fica preocupado, claro, né? Porque, em outros lugares, eles têm a pandemia, tem que resolver as questões mais urgentes da população, em geral, né? De todos os setores. Mas a política está mais ou menos organizada. Aqui parece que os caras torcem, né? Parece que criam fatos que acabam deixando você mais preocupado ainda. O desprezo, né? Geral pela população mais carente. O cara não está nem aí. Vai todo mundo para a rua, tudo bem e tal. Isso sem falar da cultura, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a cultura que, antes da pandemia, já estava jogada as traças. Agora, então, pior ainda, né? Então, fale. Eu acho até, às vezes, que é... Eu não sei. Eu acho que por trás disso tem essa política parecida com o nazismo mesmo, que é... No nazismo, eles claramente pegaram os judeus e levaram para os campos de concentração. E aqui é uma coisa mais, assim... Disfarçada. Disfarçada. Porque não se fala abertamente. Mas é isso. Deixa as pessoas morrerem. Vai ser melhor para mim depois. Vai ser mais fácil de governar depois. Mas eu tenho essa impressão, assim, que tem um sentimento de tipo, não, eles vão morrer e tudo bem. Vai ser melhor, porque a gente vai diminuir o número de pobres, vai precisar diminuir o número de assistência, de hospital público. A gente vai poder... Vai se livrar de um monte de contribuinte. Enfim, vai ser melhor para... Eu, às vezes, acho que tem esse pensamento num pano de fundo aí. É, nós trouxemos outro dia na rádio um sujeito para definir o nazismo, o fascismo, né? Aí eu falei, tira a palavra, as duas, tira. E vê o comportamento, o que os caras fazem. Aí você vê o que está sendo feito nesse governo central. É exatamente isso, né? Só você tirar a palavra... Não, não é bem isso. Você está exagerando, né? Você está exagerando. Não é bem isso. Então, pega a palavra, tira a palavra e vê os atos, né? Perseguição pela cultura, filtros no cinema, na música, desprezo pela memória, né? No caso da Cinemateca, estou assustadíssimo com a história da Cinemateca que pode fechar, né? Isso, entre outras coisas. Conversamos com outro dia com o Capinã, Zé Carlos Capinã, um dos maiores poetas da música popular brasileira, né? Querido. Está lá preocupado com o Museu de Arte Negra lá, pode fechar e não sabe o que fazer. Ele com 78 anos trabalhando nessa aí, preocupadíssimo, né? Ele relatou aqui para nós. Então, se você pegar todos os atos, né? O desprezo por tudo isso, a palavra está lá. Se não for nazismo, é fascismo, mas é qualquer coisa muito parecida, né? Só a questão de definir é o de menos, né? Agora, com relação a algumas iniciativas que aconteceram, eu vi que muitos artistas correram para fazer live. Não, eu preciso estar na... Eu preciso estar... Eu preciso estar... Uma ansiedade que eu entendi, né? Natural. Eu preciso estar aparecendo, eu não posso parar, porque ninguém vai lembrar de mim depois que eu preciso tocar e tal. Todo mundo correu para fazer live. Muito bem, acho importante. Mas também a preocupação é que a turma que dá apoio a vocês, vocês dois, fizeram vários shows. A Annelise até viu recentemente lá no Sesc o especial sobre o Itamar Assunção, né? A Annelise que você coordenou, dirigiu, lindo, achei o máximo e tal. E eu vi um montão de gente que fez o projeto, né? Que trabalhou na produção, né, Annelise? Você pode dizer melhor. Todo aquele... Gente pra caramba ali, trabalhando diariamente. Então, esse pessoal que não faz só música, que trabalha no dia a dia, na carpintaria, tem o termo, né, do teatro, chama carpintaria, não sei. Depois você me corrige. Mas um montão de gente que é envolvido nessa cadeia de trabalhadores, da música, do teatro, né? E esse pessoal não tem trabalho também, né? É assustador, né, Annelise? É, tem muita gente que tá descoberta, porque o músico, a não ser que seja um artista, músico-artista, ele não vai conseguir fazer uma live sozinho. A gente não consegue fazer uma live com a banda, porque não pode ficar perto. Então, foi super esquisito, assim. E não é só músico, né? Como você falou, tem engenheiro de som, tem iluminador, produtor, técnicos, road, uma série de pessoas que trabalham por trás, né? Pra acontecer um show, pra acontecer um espetáculo de teatro. Então, mas é isso, né? A gente também teve que pensar, enfim, a realidade de cada artista e também a consciência, né? Porque eu não sou uma artista de números altos. Há uma confusão muito grande e interpretativa, porque eu tenho o nome do meu pai, porque eu tenho, de certa forma, esse caminho aberto, né? Pra ser filha de uma pessoa importante, mas que também morreu pobre sem nunca conseguir comprar uma casa. Então, tem uma coisa, tem um status moral pela intelectualidade, enfim, dele, tudo que ele criou. Mas isso não é revertido, nunca foi, né? Revertido financeiramente, monetizado. Se meu pai fosse monetizado, o tanto que ele é reconhecido como uma pessoa importante, um artista importante, muita relevância pra cultura popular, ele teria tido uma outra realidade de vida. E isso acontece também comigo. Então, há uma confusão das pessoas em acreditarem que eu tenho bens, posses, né? Eu tenho um cachê muito ruim. Eu tenho muita notoriedade, as pessoas têm muito respeito pelo meu trabalho, mas elas me pagam muito mal ainda. Eu tenho números muito menores do que vários outros artistas que não têm nem, às vezes, não têm nem o mesmo alcance. E, né, isso aconteceu recentemente, onde, né, eu fui, acabei sendo engessada ali um pouco ao lado da Zélia, por ser contemplada num edital do Itaú, também desses de emergenciais. E teve maior confusão, as pessoas falando mais de pessoas famosas não deveriam, que não estão precisando, não deveriam se inscrever, como Annelise, Jorge Macalé e Zélia Dunco. Então, é uma maluquice, porque é a mesma coisa do Macalé, né? Ele é um artista que, infelizmente, é muito desvalorizado pela sociedade em relação à monetização mesmo do trabalho dele. Um artista como o Jéssio Macalé não deveria ter que precisar se inscrever num edital de cinco mil reais. Claro. Então, eu vou me defendendo disso de alguma forma, enfim, aqui e ali, mas alguns artistas fizeram ações muito interessantes e dividiram seus cachês de live com suas equipes, conseguiram fazer um adiantamento dos shows que foram cancelados, porque, de repente, o show foi cancelado, aquela equipe estava contando com aquele cachê para o próximo aluguel, para uma dívida com a escola, não importa, então, de repente, você tem ali um, você ia receber, sei lá, dez mil nos próximos meses com todos os shows que você ia fazer e não vai mais. então, algumas pessoas conseguiram fazer isso, adiantar os cachês, tudo assim, tudo é uma questão da consciência e da consciência do lugar e do privilégio. Mas teve muito artista que não fez isso e que a gente sabe que poderia ter feito, que consegue fazer, que tem dinheiro para fazer, mas não fez porque não sentiu. então é muito doido isso também, é um momento onde a gente vê que existe uma grande máscara em nós, como nós somos, o que a gente quer, como a gente quer passar esses valores aí para frente, porque, no meu caso, os meus músicos trabalham comigo muito na guerrilha, a gente faz muito show para não receber nada, para receber 300 reais, entende? Essa é a realidade que as pessoas não sabem, você está falando aqui, Annelise. Não, Annelise está cantando lá, ela está toda arrumada, está linda e tal, cantando, fazendo show, ela deve ganhar muito dinheiro e tal, tranquilo. Sim, é, não, e eu fiz muitos projetos com as coisas do meu pai no ano passado, então, eu tive, tinha uma presença de mídia acontecendo, né, em torno disso, eram projetos grandes, mas é isso, é uma loucura, assim, é muito triste, tiveram momentos em que eu fiquei muito, muito desesperada, pensando, gente, eu vou ter que abrir uma planilha, vou ter que transformar isso em público, para as pessoas entenderem, assim, que eu sou a parte que ganha pior em todos os projetos que eu faço, então, é muito doido, assim, nesse momento da pandemia, para mim, isso já era uma sensação, mas eu acho que agora, com a pandemia, isso fica um pouco mais claro para vários outros artistas e também para os músicos que acompanham, né, os nossos músicos tocam com muitas pessoas, não só com a gente, a gente sabe que quando eles estão com a gente, é, é, é uma relação diferente, né, tem amor, tem carinho e respeito pelo trabalho, porque ninguém está ficando rico tocando comigo. Anneli, só para ter uma ideia, para as pessoas que não conhecem, a gente está revelando alguns pontos, assim, naquela produção que eu assisti, da história do seu pai, do Itamar, querido, quantas pessoas estavam envolvidas, só trabalhadores, gente que estava envolvida no projeto, quantas pessoas tinham? Só para as pessoas terem uma ideia, num projeto. Todas as pessoas, juntando, incluindo o elenco, eram 44, trabalhadores da arte, num projeto. As pessoas não têm noção, né, de quanto a gente está envolvida. Pensa que, não, eles chamam o pessoal, faz ali e tal, é complicado. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais um pouquinho dessas coisas todas, desses projetos também estão ajudando os artistas, eu acho importante, a gente está divulgando aqui direto, mas vamos ouvir uma música para dar um respiro, respiro consciente, como diz a Monja Cohen, aprendi outro dia, que ela tem um... respiro com a Monja, sei lá, né? Para a gente, às vezes é bom de manhã, você acorda vendo aquela, o relato de mortes do dia, né? Então você precisa dar um respiro para ver se acorda. O que a gente vai ouvir, Annelise, você que manda aí. Ah, vamos escutar, isso não vai ficar assim, acho que vem bem a calhar com o papo. Fala um pouquinho dessa música antes de ouvir. essa música é uma música do meu pai, do Itamara Sunção, e a gente fez uma live recentemente pelo Sesc, que a gente decidiu fazer o repertório só com músicas dele, e ela é a primeira, assim, eu acho que ela, essa música tem 40 anos, quase 40 anos, e ela é linda, assim, tem um recado, um recado poético, que tem muito a ver com o que está acontecendo agora. E vocês fizeram esse sofá amarelo aí do fundo, não é isso? É. Em descrição, em descrição, tem até uma foto do Itamara lá, mostra assim, mostra um pouquinho. Sim, dá lá a foto do Itamara lá no fundo. É aí, o Curumi vai mostrar aqui, o Curumi está fazendo a produção, aqui é o programa assim mesmo. Valeu, Curumi, estamos vendo aqui o Itamara, lá no fundão, perto das plantas, ele está perto das plantas, está muito bem. Imagino, se ele estivesse aqui com a gente, o que ele ia falar disso tudo, né? Nossa senhora! Só de pensar, né? Enfim, então vamos rodar, então, a música, isso não vai ficar assim, daqui a pouco a gente volta, o Curumi analisa a função. Roda! Fiquem em casa. Rosas, crisântemos, cravos e jasmins, brancas, margaridas nos jardins, borboletas, mil cores nos pólen das flores, porém, isso não vai ficar assim, meu bem, isso não vai ficar assim. Nossos filhos, filhas, vidas individuais, mortais, nem menos também, nem mais, do que seus pobres pais. Pintam, bordam, fazem quase tudo, podem, porém, isso não vai ficar assim, meu bem, isso não vai ficar assim, por isso, beijem-me. Beijem-me. Tudo se for boneca, se for ruim, colibris, carnavais, corais, capins, res camponês, vocês cobras, e cupins também, isso não vai ficar assim, meu bem, isso não vai ficar assim. Bichos, bichas, punks, anjos, querubins, Ian San Deus, Tupan, eu, tudo enfim, Peter Pan, pode, Pirlin, Pimpim também, isso não vai ficar assim, meu bem, isso não vai ficar assim, por isso, beijem-me. 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 Por isso, beijem-me. Beijem-me muito. Beijem-me. Beijem-me muito. como se fosse essa noite a última vez. Estamos de volta aqui com a Anelisa Assunção e o Curumim. A gente está falando de pandemia, estamos falando de música e estamos falando das ações sociais nesse meio confuso que está para os artistas. Você tem alguma esperança, Anelisa e Curumim, a pergunta para os dois, de que a gente vai conseguir algum apoio de políticas públicas no Estado e no município? Para não falar do governo federal, porque isso a gente já perdeu a esperança. A não ser com a atuação dos deputados que estão aprovando uma verba importante de emergência. que depois de passar pelo Senado tem ainda a possibilidade do veto do coiso. Então, a gente fala com muito cuidado, não sabe se vai rolar ou não. Mas, com relação ao Estado de São Paulo, vocês vivem aqui, São Paulo, município e Estado, tem alguma ação política pública? Vale a pena mencionar nesse momento o que vocês estão achando que estão indo para o caminho certo? no momento. O governo da cidade de São Paulo abriu uma edital. Ele já, de alguma forma, se movimentou um pouco nessa questão, demonstrando também alguma ciência da situação, que ele sabe que é o papel dele auxiliar a população nesse momento, os vários setores e ele já se movimentou um pouco nesse sentido. O movimento mais na ordem do estadual de São Paulo eu acho que vai mais pela Câmara, mas ainda assim também é bem confuso. acho que a Câmara de São Paulo ainda está bem confusa. Então, não é nem Câmara, não é a Assembleia do Estado. É a Assembleia, os deputados estaduais. Então, fica aquela movimentação mais ideológica, porque quem é de esquerda apoia a cultura, hoje em dia quem é de direita odeia a cultura, então, fica essa briga estranha aí. e por enquanto não teve nenhuma movimentação de ordem estadual, mas eu acredito que não vai ter, Também acho que não vai, que é melhor a gente não esperar isso. Não esperar, não. Não, é isso que o Coromir falou, a Prefeitura abriram uns editais emergenciais, assim, foi rápido, foi, assim, sei lá, duas, três semanas depois do início da pandemia, isso já tinha sido organizado, estavam publicados, as pessoas podiam se inscrever, a inscrição era simples, tinham, né, então, tiveram alguns, algumas nomenclaturas e, enfim, é isso, né, tem tentativas, até mesmo as lives, né, a questão fica, quem fica descoberto é realmente sempre essa equipe, essa parte dos trabalhadores da cultura que não são visibilizados mesmo, que já não eram antes quando os shows e os espetáculos aconteciam ao vivo, mas, aí, acho que faz todo esse link, né, o Sesc abriu, o Edital também para ajudar. Isso, é uma convocatória que eles chamam, abrindo, inclusive, que eu achei importante, né, abrindo também para os técnicos, para eles darem cursos, porque muita gente está fazendo live, não sei se vocês concordam, e ainda tem uma dificuldade, o Kurumi é produtor, você também, né, então vocês dão o jeito de ter um som legal, de ficar bacaninha, fazer um cenário, organizam, vocês têm muita experiência nisso, agora tem um artista que mal sabe plugar na internet, tem dificuldades básicas, né, de fazer, então, e eles podem dar cursos, né, ajudar essa turma toda que eu achei positivo nessa convocatória, né, que o Marcos Rego, lá do Sesc Nacional, disse que não era um edital, porque não tem essa configuração, né, que tem, inclusive, um tutorial para ajudar os técnicos a participarem também, então, abre um pouco esse leque, acho importante, para ajudar de forma emergencial essa turma, né, eu tenho relatos aqui, desde que começou o programa, já estamos em 45 programas por aí, e de gente batendo a porta de produtoras, de gravadores, de estúdios e tal, músicos e tal, pedindo cesta básica, olha só o drama, cesta básica, comida, passando fome, né, então, não é que eu falo isso, eu falo disso de forma dramática, porque realmente é uma tragédia mesmo, né, o sujeito precisar, não é questão de ter trabalho, não está falando de trabalho, está falando de comida, sobrevivência, sobrevivência a palavra, né, isso assusta muito, né, aqui a gente precisa reaprender mesmo, né, a gente como profissional liberal e prestador de serviços, infelizmente, tem que se preocupar, desde muito cedo, até uma previdência privada, pagar uma previdência, a previdência pública, né, isso é um problema que a gente vê muito, né, a falta de educação financeira no Brasil e o desestímulo, né, então, você vê muita gente que trabalha no sistema da informalidade e que acha que não tem direitos, então, né, num momento como esse, uma pessoa que está contribuindo aí há 15 anos, 20 anos, e está passando por uma gestação, ela consegue, né, uma licença maternidade pela União. Eu tive, eu recebi nas minhas duas gravidezes porque eu sempre contribuí, mas eu comecei a contribuir porque eu trabalhei na TV Cultura e era uma condição contratual, natural, né, do serviço, mesmo sendo prestadora de serviço, PJ, foi ali e isso faz 17 anos, 18, que eu comecei a entender a importância de contribuir, mas a gente realmente não tem essa educação financeira, então, hoje também, a gente vê muito músico que está descoberto porque nunca se operativou, porque não não sabia que podia pagar sendo informal, né, pagar pelo mínimo e aí no momento de um acidente físico, a gente teve, eu tive uma, a Lilena que toca comigo, caiu num show e ela machucou o tornozelo. Então, como é que faz, né, quando um músico não consegue? Aí os meus três shows seguintes, ela não pôde fazer, mas ela era cooperativada, ela conseguiu se articular, porque aí você tem essas coberturas, né, um auxílio doença, um, né, Deus me livre, mas isso, né, eu já vi muito acontecer, músico se me ferir, às vezes em trabalho, às vezes não, uma situação da vida, um acidente que aconteça em casa e um corte que impossibilite o cara de tocar, de, então, tudo isso faz parte de uma educação financeira que a gente não tem e acho que agora é um momento muito importante para falar sobre isso. Isso. As pessoas entenderem os seus direitos, a gente também entender os nossos direitos como cidadão, porque, senão a gente fica o tempo inteiro desvinculando a arte do trabalho, né, o trabalho artístico como um ofício. O pessoal passa a dizer que a arte, ela não tem essa, porque parece uma coisa etérea, porque a arte, eles vão lá, resolvem e tal. Tem todo um trabalho muito pesado antes de apresentar um show, de uma preparação. Você não vai lá, o Curumim faz vários espetáculos, não é, Curumim? Tem que preparar o show, ensaiar, tem que pagar, se não tiver estúdio, tem que pagar um estúdio para ensaiar, para depois, bom, tem uma série de atividades que as pessoas não têm noção e, às vezes, o sujeito que é freelancer, o músico, o chamado músico autônomo, ele vai lá e sofre algum problema qualquer e não tem onde ganhar dinheiro, porque ele vive disso. E eu fico também preocupado, Annelise, não sei o que vocês acham, vocês são mais jovens, com os artistas da antiga, que passam necessidades. Outro dia veio ao estúdio, na rádio, a Leny Andrade. Leny Andrade, uma das cantoras brasileiras, está no retiro dos artistas, lá em Jacarepaguá, no Rio. Olha, a Leny Andrade, cantou no Blue Note em Nova York, cantou em festivais de jazz, no mundo todo, reverenciada por todos e tal, uma super cantora, passando por essa necessidade. Eu fico preocupadíssima. Eu acho que o retiro dos artistas é uma atitude, é um projeto bastante interessante. Acho que se outras instituições seguissem esse exemplo, de usar uma parte do salário, uma parte da contribuição, então, é como um clube, eu não sei direito como um clube, mas você vai pagando ao longo da vida e a hora que você precisa daquilo, você tem uma série de serviços, um certo conforto. Eu não acho que é tão deprimente quanto as pessoas colocam. Deprimente é o abandono, né? Mas ela só foi lá porque ela foi abandonada, né? Exatamente. Teve problemas na carreira dela com empresários e tal, e quando ela foi ver a conta dela, ela não tinha dinheiro, aí as pessoas foram ajudar, os músicos, o Gilson Peranzetta, pianista e outros, foram lá ajudá-la e aí conseguiram um espaço dela lá no vetiro, né? É, muito triste esse abandono mesmo, né? E é o abandono tanto do Estado, familiar, muitas vezes, do próprio público, porque fica sempre tendo uma substituição, né? Das pessoas, elas ficam sendo substituídas por novas, novas pessoas, novos artistas. Isso aí. Quem que tá lá no fundo, lá, Curumim, que tava falando com você? É o Benedito, eu pedi pra ele uma aguinha pra gente. Pensei que eles iam dar umas canjas lá, tem o outro que deu a canja lá no show da turma lá dos Baianos, do Baianos Assis, então foi um... É ele aí, é o Figura, ó o Figura. Já saiu, quietinho. Obrigada. Todo mundo canta aí na família, ou Annelise? Ah, eles gostam de música, cantar... Eles cantam, eles cantam, todo mundo canta, né? Cantar é a primeira coisa que a gente faz, todo mundo canta, mas eles tocam muito, tocam mais, o Rubi toca vários instrumentos, o Bento também, o Benedito tem bastante facilidade com instrumentos também, toca violão, tem umas noções musicais bem aguçadas. que gostam de música. Então tá, então vamos ouvir uma música, já estou dando o gancho para ver, né? As questões... Eu vi até na live que uma hora você fala assim, que você se refere ao seu pai, né? Aí você chega para... Não sei quem estava atrás de você, aí você fala, é do vô, do vô, a gente vai tocar a música do vô. Não é isso que você fala? Lembrando, é do vô a música que nós vamos colocar agora. Muito legal isso. E tem quem a gente vai ouvir agora? Dar um intervalinho para o próximo bloco. A gente vai escutar o Mal Juízo da Annelise, que é uma música do segundo disco dela, do Amigos Imaginários. E é isso. Então vamos rolar. Vamos rodar. Roda, roda. Mal Juízo. Três, quatro... Oul, 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 oul. Faz mal juízo, nega, julga Interpreta tudo do avesso Desconheço a razão desse ciúme Não assume e ainda me pune Pena que você pense assim Mas você tá pensando em mim Eu perdoo, dessa vez passa Me beija com amor no meio da praça Larga dessa besteira Me deixa flertar, é brincadeira Você sabe, na ladeira eu sou sua Sem barreira, na fogueira Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Faz mal juízo, nega, julga, interpreta tudo do avesso Desconheço a razão desse ciúme, não assume E ainda me pune, pena que você pense assim Mas você tá pensando em mim, eu perdoo Dessa vez passa, me beija com amor no meio da praça Larga dessa besteira, me deixa flertar É brincadeira, você sabe na ladeira eu sou sua Sem barreira, na fogueira Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh 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 Um salve para o Zé Negro Um salve para o Ed Trombone Salve Thomas Arris Salve Saulo Duarte Helena Inhaia Mau Salve Luquinhas Martins Os nossos músicos Os nossos músicos, infelizmente, não podem estar conosco aqui Mas estão presentes em todas as nossas canções Muito obrigada por tudo, por sempre Até já Uh, uh, uh Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta aqui com a Annelise Assunção e o Curumim A gente está falando de vários assuntos aí que nos toca nesse momento, os músicos, né? E eu queria saber se vocês, como é que vocês estão organizados? Vocês vão continuar lançando o disco? Porque o pessoal, vocês trabalham bastante, né? A Annelise sempre tem músicas lá na Rádio Brasil Atual, o Curumim também, né? Músicas que vocês estão lançando Taurina tocou direto na rádio, opa Curumim também, o último disco tocou direto É a rádio que toca direto vocês dois Mas eu queria saber, vocês estão com planos assim? Vocês vão, mesmo nesse momento Vocês acham que vale a pena lançar um disco novo, um trabalho novo? Ou vocês estão dando tempo? Quem responde? Quem responde? Quem responde? Eu não estou com plano agora não Eu estou com várias demandas assim Tem outros discos que eu vou produzir agora Tem esses conteúdos de live também que eles dão um trabalho, né? Eles demandam assim uma produção bem... de bastante trabalho E eu não estou com... eu tenho feito músicas, tudo Mas não estou pensando em lançar agora não A Annelise é que está aí fazendo uma... Está botando ali o alho para fritar ali junto com a cebola já Fazendo uns coisas Comecei a pensar um pouco sim em lançar Não era uma ideia lançar nada em 2020 Porque eu estou realizando também no paralelo esse último projeto da efemeridade do Itamar 70, né? Que é o museu Então a gente... o ano passado eu fui contemplada em um edital da Petrobras de preservação de memória Em uma categoria museu Então a gente está... eu estou trabalhando no levante desse museu Ele é um museu virtual Mas ele é imenso Já é uma coisa muito grande E muito séria, né? E que a gente está trabalhando para que ele tenha todas as condições de ser um museu físico em breve também Então isso está... é o que está bastante... Que é o que estava programado para acontecer esse ano Esse museu é lançado em novembro Mais precisamente no dia 20 E... E aí ele encerra todas essas atividades que eu me propus a fazer Para comemorar os 70 anos do nascimento dele Então a gente teve o relançamento de LP, o palco da Virada Cultural ano passado, a ópera e agora o museu Então mexer com as coisas do meu pai são coisas que demandam muito trabalho energético, emocional, físico Então eu não consigo muito fazer outras coisas É uma coisa assim, eu dou um pause nas minhas coisas, nas minhas músicas, nos meus projetos Trabalho, depois eu despauso, deixo ele quietinho um pouco, volto para mim Assim eu tenho feito ao longo desses anos todos, né? Essa foi a primeira vez que eu trabalhei os projetos dele sem a Serena Então eu tive também um pouco mais dificuldades no começo Não ter com quem dividir as decisões E aí muitas indecisões também sobre os caminhos e tudo mais Mas sempre um amparo muito grande de amigos e equipe De pessoas apaixonadas também pela obra Com muito respeito, então me ajudou Isso me deu o respiro para eu, nesse momento, começar a pensar na possibilidade de lançar alguns singles Que devem complementar aí um trabalho maior, né? É uma obra, um disco normal Mas ao invés de lançar esse disco de uma vez, com todas as canções Eu estou pensando em lançar em pequenos blocos no segundo semestre Até que ele se complete, né? Até que ele fique com os 45 minutos de música corrida Vocês estão pensando em fazer alguma coisa, produzir alguma música relativa a esse momento? Porque tem muita gente que resolve relaxar fazendo uma música, ou não, né? Fazendo uma música sobre esse momento Falando, não, eu estou escrevendo sobre esse momento que é importante e tal Tem gente que espera passar o momento para depois fazer uma reflexão, né? Tem dois tipos, né? O que faz na hora, que prefere fazer uma obra mais em cima da atualidade E outros esperam a coisa mais amadurecer, passar, para depois escrever sobre isso Vocês estão pensando, do ponto de vista de composição, que os dois são compositores, por isso eu pergunto isso E escrever alguma coisa nesse sentido Nesse momento, ou você vai esperar passar para depois fazer uma reflexão musical com composição a respeito? Olha, eu acho que tem muitas reflexões, né? Já agora sobre esse momento, assim E, pelo menos eu, quando eu vou fazer música, quando eu vou compor Não é muito pensado, assim Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo Eu procuro, eu procuro não ficar fazendo antecipação Eu gosto mais de escrever ou compor a partir de estímulos que vem Que seja uma frase, que seja uma palavra que acende ali alguma coisa no meu corpo ali Então, mais curiosamente, o que eu tenho feito, o que eu tenho produzido com o Poço ultimamente São sempre coisas relacionadas ao momento, assim Apesar de não ser uma coisa pré-programada, entendeu? Eu não estou falando assim, não Eu preciso falar sobre isso É uma coisa que está surgindo, está emergindo assuntos mais dessa ordem Mas, é... Eu não sei Eu acho que... Eu não sei se eu faria um disco agora, por exemplo Ou produziria, sei lá, um single Ou que... Só se fosse uma reflexão que eu acho que realmente contribuísse, assim Porque... Eu acho que muitas vezes eu, pelo menos, vou escutar música buscando outros assuntos, sabe? Quando eu vejo no jornal, acompanho na conversa com os amigos Aqui no Café da Manhã já se fala sobre isso Daí eu vou ouvir música também, já traz mais uma vez essa reflexão Às vezes parece que vai ficar patinando, né? Então... Eu tenho... Eu acho que a música também tem esse lado também de complementar um pouco a... A nossa vida, assim, né? Trazer uma coisa que a gente está precisando, assim Às vezes um respiro, às vezes uma... Às vezes uma... Te levar para um outro lugar E a Taurina? Eu acho também Eu acho que eu já fiz música sobre esse momento Há vários anos atrás Sem saber que eu ia viver esse momento, né? Exato! Eu acho que muita música minha pode ser ouvida agora E isso não só minha, né? Claro, estou brincando, mas... Eu estava conversando isso com a Tuli Ela falou... Gente... E eu... Quando eu lancei o Taurina, tinha muita música Que eu tinha feito E eu não sabia o gatilho dela Eu não conseguia entender muito bem Por que que eu estava falando Por que que eu tinha construído uma composição daquela... Daquele jeito E aí os eventos acontecem na vida e isso se encaixa Quando a gente trabalha também, porque escrever e compor É um trabalho que é muito ativado pela inconsciência, né? E aí a inconsciência num lugar mais elástico em relação ao tempo Ela também pesca coisas, né? De um futuro Então... A gente ficou falando isso A Tulipa ficou falando Nossa, tal música minha é perfeita pra esse momento, né? Tipo aquela Dois Cafés Que é com o Lulu Que fala sobre o tempo, sobre como é que vai viver Que casa que vai viver Como é que vai ser Vai ter o que comer É na cidade? É no campo? Como é que eu vou sobreviver? Então... Parece que ela acabou de fazer E acho que a gente... Porque a gente também está condicionada a interpretar Tudo que a gente ouve Por esse ponto de vista Que é o que a gente tá sentindo agora Então... Por isso que quando a gente tá na fossa E a gente ouve uma música A gente acha que ela foi feita pra gente Né? Então... Tudo, né? A música estimula tudo que a gente sente Eu não tenho... Eu não sei se o que eu estou compondo tem a ver Mas assim como o Curumim Eu não sei pra fazer uma música Porque eu vou falar sobre a quarentena Mas eu acho interessante Eu vi que a Grana Calcanhoto lançou um disco Super baseado na temática, né? Eu não sei como se chama Mas ela lançou já um single Que é o funk da quarentena Tem muita gente produzindo músicas específicas Agora o que você falou é importante Porque às vezes a arte tem essa coisa premonitória, né? Você faz uma coisa... Mas não sei porque eu tô falando sobre isso E ela é premonitória mesmo Então tem a ver, né? Agora tem a ver sobre o tema, né? Se eu fosse vocês, como eu sou geminiano Eu ia fazer um negócio de protesto Porque eu tô nervoso com esse governo É o que eu faria, né? Eu rio pra não chorar também Ia ser uma coisa meio galhofa Porque, pô, não dá pra aguentar todo dia As notícias que a gente recebe, né? Tem a lista de mortes e a lista de besteira Que o cara fala e do que ele faz, né? É uma equação terrível, né? É a lista de mortes e a lista de bobagem Que sai do governo federal É trágico, né? E é cômico às vezes Porque é tanta besteira, né? Que a gente não sabe o que fazer Vocês estão achando que os músicos Nesse momento estão conversando muito Você falou que tava batendo papo com a Tulipa Sobre esse momento Tá faltando alguma liga aí? Alguma coisa que vocês devem fazer? Eu falo isso por conta da entrevista recente Que eu fiz com a turma dos festivais São mais de 130 festivais Que vocês já participaram de muitos deles, né? Pelo Brasil afora E eles se reuniram pra fazer um manifesto Pra reivindicar, pra batalhar Porque eles Realmente, festival com muita gente Não vai rolar esse ano, certamente Mas eles se uniram E eu achei que Poxa, esse é um exemplo bacana Que vocês estão dando pra todo mundo Ele falou Nós temos muitas diferenças São festivais de vários tipos e tal Mas nós estamos unidos aí Você acha que os artistas, músicos Vocês da geração de vocês todos aí Estão se unindo Estão pensando Tá faltando alguma liga? Como é que vocês refletem sobre Fazem uma reflexão sobre isso agora? Olha, sobre Uma movimentação mais política É complicado, né? Tá muito confuso, né? Esse momento, assim Porque A gente Tá tendo que brigar por coisas muito básicas, né? É, verdade Coisas mais avançadas Como, por exemplo, o Deiso De ter um sindicato Uma cooperativa dos músicos Já parece que é uma coisa do outro mundo Parece que aí já é revolução Não A gente tá pedindo por coisas básicas Que é de sobrevivência É, eu... Então, assim, eu não... Lógico, a gente tem conversado sempre com nossos amigos Outros artistas e tal Mas não vejo, assim, um movimento Feito, né? Por essa área A não ser movimentos, assim, mais... Como eu diria? Mais efêmeros mesmo Através da internet É... Uma... Um abaixo-assinado Um protesto Né? Coisas nesse sentido Mas, realmente, é um momento Que ele é muito complexo, né? É isso Você... Teve a manifestação, por exemplo, semana passada Mas, né? A nossa filha, por exemplo, queria muito ir E a gente não quer deixar ela ir Porque também Não... Ir pra rua agora Tem muita... Tem muita questão em jogo O que que vai ser mais importante, né? A nossa... Sociedade, né? A sociedade brasileira Que a gente tá lutando Que a gente busca Ou... Ou se proteger da doença Tem... É muito... É muito... É um momento muito difícil, assim, De equalizar todas essas... Essas questões É... Né? 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 Numa... 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 É um momento complicado, né? Você tem que... A saúde em primeiro lugar E ao mesmo tempo Você tem necessidade De fazer um protesto Você sente isso, né? Vontade de querer ir na rua E não pode, né? Porque... Como é que vai pra rua E você vai colocar em risco Não só a sua vida A dos outros também, né? Que é importante pensar assim E fica essa loucura E ao mesmo tempo Vocês fazem lives, né? E eu nunca vi tanto consumo de arte Nesse momento de quarentena Pelo menos Na minha roda de conversa Com todo mundo Consumindo muitos filmes Muita música, né? Quer dizer É paradoxal Porque ao mesmo tempo Que vocês estão sem trabalho Vocês, os músicos E os artistas técnicos Que eu chamo, né? Que também estão sem trabalho Com dificuldades aí Financeiras graves Ao mesmo tempo O consumo de arte De música Tá sendo grande Enorme, né? E aí, por exemplo, cinema O pessoal todo vendo muito filme Pela internet e tal Só que o pessoal da arte lá Do cinema Como disse a Laís Bodansky aqui Tem um fundo setorial Que o pessoal não libera a verba Que é deles Pra poder ajudar o cinema Só tô citando o cinema recente Agora tem a lei Que a gente espera passar Pra ajudar emergencialmente os músicos, né? Enfim É uma coisa... É maluco, né? Ao mesmo tempo que se consome muito Quer dizer, todo mundo tá curtindo Muito, muito A Annelise lançou Olha, viu a live e tal E o pessoal tá sem trabalho, né? É maluco, né? Mas vocês estão dando algumas ideias legais, Annelise Eu acho que de aperfeiçoar o trabalho do artista, né? Na área de se organizar Na área de se organizar Do ponto de vista econômico Você falou uma coisa muito importante De como tem que ser feito isso A gente pensar no futuro Eu acho que a gente tem que pensar no futuro O retiro dos artistas, enfim Da aposentadoria Uma organização econômica, né? Dos artistas Eu acho que vocês se juntando em cooperativas E alguma coisa assim Eu tô aqui também fazendo a reflexão com vocês Eu acho que é uma coisa muito boa Muito saudável, né? Porque sempre também tem o lado das pessoas Como você não tem aí Eu vou te ajudar e tal Mas não é assim Não pode também explorar Nesse momento ao contrário, né? Tem que estar unido Você viu alguma coisa assim? Fala aí, Annelise Não, é só complementando mesmo, né? A gente precisa tomar cuidado Para o caráter de doação Porque fica parecendo que o trabalho artístico Não é um trabalho, né? Então, ajuda o artista a não morrer de fome Ajude o artista a sobreviver E a categoria da arte, né? Bom, a desvalorização do trabalho em geral A gente viu ela acontecer muito rápido Com esse governo, né? Então, a classificação de trabalho Ela já não é algo respeitado Dentro da cultura, menos ainda Então, a gente... Isso é só um sinal de que a gente Não vai ter nunca uma cobertura Do ponto de vista da política E dos governos Em relação ao nosso trabalho, né? Ao nosso ofício E acho que a gente precisa realmente se organizar Infelizmente, não tem uma corrente Uma conversa É um momento, né? A música Acho que de todas as artes É a mais desunida É mesmo? Que menos se pensa Porque se eu conseguir uma coisa aqui Eu não vou dividir Eu não passo Então, é... Claro, não são todos os artistas, obviamente Mas há uma... Assim, a dimensão é muito grande de diferença Entre artistas como nós E... Né? Artistas de massa Né? Do sertanejo Do... Enfim... Do axé Do brega Essa coisa que atinge a massa Então, é assim... É incomparável, né? E é... E a gente sempre tem uma cobrança muito grande Por parecer que... Porque a gente é artista pequeno Que a gente precisa O tempo inteiro Através da nossa arte Ter uma postura De... De protesto De manifestação De reivindicação das coisas É claro que a gente tem Mas eu de vez em quando Cutuco um pouco É... Uma galera Que aí sim deveria, né? Assim, é uma... Assumir uma postura Mínima De reparação E de compreensão Desse lugar É o mínimo, assim, né? Então, há artistas Que não vão precisar nunca De uma aposentadoria De 1.200 reais Né? E que tem uma aposentadoria garantida Por recolhimento De direitos autorais Enfim Mas... A maioria não é assim Então... Falta sim Falta a gente conversar Falta os artistas Dos músicos As cantoras Os compositores É... Né? Terem mais consciência Do que acontece Nos universos, né? A gente não precisa É muito triste Um... Um... Um compositor Como o Aldir Blanc É... Passar por dificuldades No fim... No fim ali Da sua vida Ter... Uma situação... Ser exposto A uma situação, né? Enfim... E vários outros artistas Que passaram por isso, né? João Gilberto O Tim Maia O meu pai Né? Que tiveram ali Nos seus momentos de doença E de infinitude Abandonos, né? Então... Acho que a gente precisa Estar sempre atento a isso, sabe? Prestar atenção Não dá pra gente deixar chegar Nisso, né? E aí eu vou lá E crio uma lei Que chama Aldir Blanc Pelo menos isso, né? É... E é muito... Quer dizer... Incrível Espero que Ela vai ser maravilhosa Pra todos Não é isso, mas... Porra! Você vai reparar Duas semanas depois Que o cara morreu Colocando o nome dele na lei É isso mesmo? Entendi, é... Entendi o que você tá colocando Compreendi Claramente É isso que a gente faz A gente... E também tem o lado Vocês... Não tem uma lei Com o nome dele vivo É... Isso mesmo Ninguém lembrava Que ele tava aí É verdade É verdade Como você falou Da Leny Né? E vários artistas Vários outros O Moraes Moreira A gente tem informação Aqui pros amigos, né? Comuns lá no Rio Com o filho dele também Que... Ele não foi de Covid-19 Que ele morreu Mas ele tava Claramente Deprimido Tava deprimido Porque ele viu Que não tinha mais O que ele ia fazer, né? O cara ainda sobrevivendo de shows Mas o cara era do Novos Baianos Ganhou muito dinheiro Não... Não é bem isso, né? Ao contrário Ele vivia ainda de fazer shows, né? Então quando ele viu Que não tinha mais isso Sim... Ele ficou deprimido E juntando as doenças, né? Que com a idade vem Natural, né? E aí junto a tudo isso O cara... Eu não tô dizendo que ele morreu De depressão Mas a família Os amigos disseram Que foi por aí Foi quase isso Eu reconheço Sim isso Eu... Meu pai morreu de câncer Mas claramente Foi ativado Acelerado E estimulado Por um estado de depressão Bem complicado Acentuado E de abandono E de sensação de abandono De impotência De não conseguir conquistar De trabalhar E dar murro em ponta de faca De nadar, 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 nadar E tá sempre no mesmo lugar Sendo empurrado sempre pra margem, né? Isso ao longo de 20 e 25 anos De exercício de trabalho É... É desumano, né? É desumano E a gente faz isso, sim A sociedade brasileira Faz isso Consumo de arte É bastante confuso E é isso A gente vai indo como dá, né? Anelis, gostei da cutucada Da taurina A taurina Deu uma cutucada legal Não, achei É isso mesmo A gente tem que fazer Essa reflexão que eu queria De vocês mesmo Pra falar sobre Esse momento E exatamente fazer Uma provocação também, né? E a gente se mexer, né? Ó, temos que nos organizar E tal Você tá falando Dando um relato Que tá acontecendo hoje Vamos falar agora Dos trabalhos Vou dar uma amenizada Agora Vamos falar dos trabalhos Vocês já estão preparando Um especial aí Pro dia dos namorados, né? Vocês são namorados, né? Então Vocês vão fazer juntos Um especial do dia dos bananos Vamos falar dos trabalhos Que vem por aí Que vocês estão organizando Podemos começar com o Curumi Que deve estar 200 produções Um homem produz 200 discos ao mesmo tempo Toda vez que eu encontro com o cara Tem uma produção nova Aí vem lá na rádio Fala, quem que fez? Ah, foi o Curumi Pô, o cara não para Impressionante Fala aí Vamos lá dar os trabalhos Vamos dar animada É, então Primeiro é isso É Tem essa live Que a gente vai fazer Agora Na quinta-feira Dia 11 É A gente vai fazer Um dia antes Do dia dos namorados Porque o dia dos namorados Já tá bucado Já tá Cheio de gente Cheio de live A gente Buscou um espaço mais Menos cheio de gente E Então vai ser no dia 11 Às 21 horas 21 horas No YouTube E Então é isso Busca lá A gente vai deixar Os links tudo Nas páginas Das redes sociais Tudo vai estar bem Bem informado ali E Vai ser um Acho que vai ser uma live Bacana, né É uma celebração Ah De toda uma história Que a gente vive aqui Né Uma longa história É Tenho essa coisa Meio Big Brother, né Eu ia falar Daqui a pouco Eu vou pedir uma declaração De amor Para você fazer Para eles Aí Você vai ficar meio Não é? Já fiquei com medo Já fiquei com vergonha Mas é verdade Além de Dois artistas Né De mais ou menos Uma mesma Seara assim Nós fomos casados Há muito tempo Temos toda Uma construção Bonita Beleza E a gente vai celebrar isso Nesse dia Então É isso Vai ser bem bacana Fora isso Eu estou Estou aqui Em vias A gente agora Estava tentando descobrir Como a gente vai fazer Porque os planos Mudaram todos Mas a gente tem o disco ali Do Antônio Carlos e Jocafi Junto com o Russo Aliás Aliás Ele falou direto O Russo deu entrevista aqui também Na quarentena Lá direto da Bahia Ele só ficou falando Ele divulgou bastante o trabalho Falou o tempo todo Maravilha De Antônio Carlos Me passou o telefone De Antônio Carlos Vou falar com eles Quando vocês forem lançar Ou até antes Porque merecem Outras figuras da velha guarda Ali que merecem O destaque O pessoal não lembra deles também É maravilhoso O que vocês estão fazendo Nesse sentido Que a gente está falando Então vai ter Do Antônio Carlos e Jocafi Com o Russo Passar para os que mais Curumim Isso daí já vai dar Olha Do jeito que vai ser Trabalho remoto Muito provavelmente Isso daí Provavelmente vai É uma novidade Para todo mundo Muito legal Eu estou imaginando Que isso vai demorar o ano inteiro Porque cada um vai fazer Da sua casa Então vai ser isso Eu vou gravar aqui Uma bateria Umas ideias Que eu teria Sei lá Para outros instrumentos Vou mandar para outro Daí o outro vai devolver Daí o outro vai devolver Daí manda para outro Daí manda E esse ping pong É assim É isso Num encontro A gente faria ali no estúdio Em um dia A gente provavelmente Vai demorar Algumas semanas Para fazer uma música Então Eu acho que Com essa coisa remota Vai ser Enfim A gente vai ter que reaprender Esse ritmo de trabalho E até fazer Até fazer lives Porque cada vez que vocês estão fazendo uma Vocês dão uma melhorada no som Eu percebi isso Do Sesc As outras lives que vocês fizeram Porque vai mudando Vocês vão tendo cuidado Vão se preparando O duro é que Se for fazer Como eu estou aqui Vocês aí em casa Se a gente fosse tocar juntos Agora nesse momento Dava um delay tremendo Aí fica esquisito demais Então não dá Então nós estamos esperando Um software para resolver o delay 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 Aí resolve o delay Aí dá para fazer Mas mesmo assim Não fica tão bom Por isso tem que fazer Pré-gravações Depois montar tudo isso A Annelise vai lançar singles É isso Annelise? É Não tenho certeza Estou pensando Escojando Estou criando aqui Conceituando essa ideia Vamos ver Está minerando Minerando É Não tem dinheiro Não tem dinheiro Então É Enfim Depende de um monte de coisas Um single custa caro Uma música É Por isso que eu não quero fazer Tudo tão isolado Porque fica mais caro Né? Mas o Curumi toca tudo Você está em casa aí com ele Faz tudo Toca todo instrumento É Não fica mais barato, pô Isso é engraçado Porque a gente Não trabalha muito juntos É Aliás Eu ia até perguntar Vocês fizeram muitas canções Juntos ou não? Não Não A gente realmente tem Opa Que espanto Eu já faço tanta coisa com ela Desde que eu acordo Pula essa parte aí Pula essa parte discreta aí Pula essa parte discreta Aí chega essa hora da noite A gente fala assim Que é a hora que a gente vai trabalhar Pô Está tudo pronto Está todo mundo entregue Todo mundo fez tudo Agora vamos trabalhar Daí cada um vai para uma sala E fica fazendo suas composições Mas jura que vocês nunca fizeram uma música juntos? Não Já Já fizeram Não é uma As pessoas acham, né? Tem casais que são assim Que fazem muito, né? Que fazem muito música juntos Ritalia e Gilberto A TT e o Arnaldo O marido dela também Compõem muito juntos É linguagem um pouco, né? Acho que tem a ver com várias coisas E aí a ideia também desse meu disco é A gente ter pessoas de longe E fazer esse exercício de É legal Uma pessoa que grava em Salvador Outra que grava no Rio Outra que grava em BH Juntar mesmo Aproveitar essa possibilidade Porque os músicos estão correndo atrás De conseguir gravar, né? Em casa Então isso também vai ser uma coisa muito legal Bacana Vocês estão então cheios de projetos E tem que continuar nessa Nessa reflexão E na criatividade também Isso é muito importante Eu acho muito legal O casal tá aí firme E criativo Importante E sempre Pensando na Na estrutura da música Que nesse momento Tá sofrendo muito, né? Claro que A gente também A gente tá falando só da arte Da música e tal Claro que todos os setores, né? A coisa é trágica Mas a arte também Tá sofrendo E as pessoas não tem noção Do que a arte gera Em PIB E trabalho pra todo mundo, né? Sempre fica aquele Aquele sentido Estigmatizado Que o artista Não precisa Pá, pá, pá Então isso É difícil As pessoas precisam entender Aprender melhor Como é que se faz, né? A arte E todo o trabalho que dá, né? Mas eu acho importante O que vocês estão fazendo E seguindo Vai ter alguma declaração De amor Lá na live Do namorado? Acho que vai, né? Acho que... Ó, Kurumi Porra! Sentiu? Sentiu a cobrança, né? Não, não cobrança Agora já tá vermelho Vai ficar vermelho de novo É... Dá uma vergonha Assim, dá uma... Então vai rolar Aguardem Vamos fazer uma surpresa, então Aguardem na live Então é de... É... Vai ser dia 11, né? Agora, quinta-feira No YouTube Às 21h É legal vocês colocarem Outro horário Porque tá todo mundo fazendo Sete da noite, né? Pô, tá muita... Muita live às sete da noite Tem que... Pô, eu gosto de ver as lives Todo mundo põe o mesmo horário Aí já fica complicado, né? Bom, e pra encerrar O que que nós vamos ouvir agora? Pra encerrar essa conversa Boa! É o Mistério Estério, né? O Mistério Estério Fala da música Quem vai falar? O Mistério é do Curumim É... Uma música muito romântica Eu adoro A linda Tem uns brilhinhos assim Vocês vão ouvir É gostosa Pronto Pronto, já foi uma declaração de amor Pronto, tá resolvido assim Valeu, gente Obrigado Um abração virtual pra vocês Um beijo Abração virtual E que vocês sigam aí firme No trabalho de vocês Que é maravilhoso Eu admiro os dois Isoladamente juntos também Tá bom? Obrigada E vamos em frente Que a gente tem muito o que fazer aí nesse momento Valeu Vambora Tchau Valeu, um beijo Um beijo pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Eu fiz um par de brincos pra brincar todo dia Todo dia, todo dia Com a sua impecável e distinta harmonia Harmonia, harmonia Como se fossem duas notas da simples melodia Melodia, melodia O mistério, mistério Que eu te cantaria 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 Pra vibrar Pra dar canto dominante no seu coração Odeando e balançando Enfeitando Seu ouvido Seu pescoço Seu corpo Sua casa Seu jardim Contrafondo Seu ritmo Seu som Dornando sua alma dissonante Enfim Vem junto, Maison Vem junto, Maison Vem junto Vem junto Vem junto Vem junto Segue, 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 segue Se eu pudesse Ah, se você percebesse Que eu faço de tudo só pra te encantar Todo dia Eu cantaria todo dia Eu fiz um par de brincos pra brincar todo dia Todo dia, todo dia Com a sua impecável vida extinta harmonia Harmonia, harmonia Como se fossem tuas notas da singue, melodia Melodia, melodia Um mistério, um mistério que eu te cantaria Eu cantaria, cantaria Eu cantaria, cantaria O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a banda Mantiqueira. Fique com a gente.